Fala torcedor, fala torcedora do Furacão, tudo beleza por aí? Alexandre Nassa falando, no vídeo de hoje vamos falar do atacante de 21 anos, Thomas Quedro ele que tá próximo de fechar com o Furacão, mas antes eu quero pedir pra você que tá assistindo o vídeo se inscreva no canal, deixa o seu like também, ó, compartilha, vai lá no Facebook compartilha nos grupos, nos grupos de WhatsApp, dá essa força, dá essa moral assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai distribuir pra outras pessoas, outros torcedores do Furacão que tem interesse nesse assunto e também vai distribuir, vai te mandar outros conteúdos semelhantes pra você sem falar que você dá uma força aqui no canal, eu tô começando agora esse canal eu preciso da sua força, da sua ajuda, estamos aí com essa meta inicial de mil inscritos ajuda aí? Tô contando com a tua parceria, beleza? Bora pro assunto então vamos falar de Thomas Quedro, ele que tem 21 anos, ele é atacante ele é jogador do Atlético Tucumã da Argentina ele que tava por empréstimo, ele tava emprestado para o Bragantino, né, de Bragança Paulista e o contrato dele de empréstimo acabou com o Bragantino e ele retornou para o Atlético Tucumã da Argentina e não teve acerto ali, o desejo dele, segundo algumas entrevistas o Atlético fez uma investida já no começo do ano de janeiro e ele não mostrou muito interesse, o interesse dele era continuar no Bragantino mas teve uma reviravolta aí nessa novela Atlético Paranense, Thomas Quedro, Bragantino e Atlético Tucumã Atlético Paranense foi, fez uma investida pelo jogador fez uma proposta, agradou ao clube Atlético Tucumã e também agradou o jogador o jogador mostrou interesse e quer agora, tá perto de fechar com o Atlético Paranense pra se ter uma noção, o Atlético Paranense espera o jogador essa semana apenas pra realizar exames físicos, exames técnicos e também assinar o contrato só falta assinar o contrato e se esse acordo entre o jogador e o Atlético Paranense der certo, se fechar negócio vai ser a contratação mais cara da história do furacão vai ser a mais cara da história o Atlético vai investir 2,5 milhões de dólares cotando pro real, no dia de hoje dá aproximadamente 13 milhões de reais vai ser a contratação mais cara da história do furacão e você torcedor, o que você acha disso? acha que o Thomas Quedro tem futebol pra ajudar o furacão durante a temporada? pra se ter uma ideia, ele ficou por dois anos em empréstimo para o Bragantino e ele foi muito importante, principalmente na campanha da Sul-Americana do ano passado ele que jogou, o Bragantino que jogou a final contra o Atlético Paranense e ele foi um jogador importantíssimo pra equipe a equipe de Bragança pra se ter uma ideia, ele teve 77 jogos com a camisa do Bragantino marcou 7 gols e deu 3 assistências foi um jogador muito importante nas temporadas que ficou ali no Bragantino eu quero saber a sua opinião vale a pena essa contratação? deixe aí nos comentários o que você espera do Thomas Quedro o Atlético Paranense está esperando ele aqui em Curitiba apenas pra assinar o contrato e fechando, fazendo os exames, sendo aprovado e assinando o contrato ele vai ser o jogador mais caro da história do furacão 13 milhões, aproximadamente 13 milhões de reais agradeço a sua atenção obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo e não esqueça, hein? se inscreva no canal ative o sininho e ó, deixa o seu like um grande abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.